Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor nessa nossa caminhada maravilhosa para entender como misturar CSS, HTML e Python. Aham! Estamos na aula 49 do módulo 17. E agora, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar os desenvolvimentos da aula passada, a aula 48. Se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima. E vou misturar com os desenvolvimentos da aula 47. Se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima também. Então, para resumir bem, a aula 48 a gente falou sobre o quê? Como é que eu colocava? Formas e texto agrupados. Usando o marcador G. SVG, G. E, na aula 47, eu falava de como que eu posso botar uma imagem dentro desse marcador G. E agora eu vou juntar os dois. Aham! Vai ficar legal. Então, espera aí. Eu já vou mostrar o código. Lembrando só que na descrição do vídeo tem todos os códigos. Link para a playlist, link para se inscrever no canal. Enfim, você já sabe. E se você não sabe de nada, chegou de paraquedas, vai aparecer outro card aqui em cima. Que é para a aula 1. Aprenda. Vai ser bem bacana. Vai ser bem legal isso. Então, vamos lá, pessoal. Para quem está acompanhando a gente, vamos para o código. Que é o que interessa, né? O código é o que interessa. O resto não tem pressa. Vamos lá. Ó. É... Ok. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar o código da aula passada. Lembrando que está tudo na descrição do vídeo. Você pode também aproveitar, assim como eu estou fazendo. E o código para essa aula também tem, tá? Mas é legal você acompanhar comigo o que eu estou fazendo para você entender o que está sendo feito. Então, o código da aula passada fazia para a gente o que? Squares. Isso é a versão 1, tá? Se você não viu o vídeo até o fim da aula passada, tem um fake end ali, né? Um fake final. Em que eu explico como é que você pode simplificar um pouquinho esse código aqui que está bem extenso e usar classes. Enfim, tá? Beleza. Então, aqui, ó. Está vendo? O que eu fiz com o código da aula passada? Isso aqui. Quadradinhos. Pintados. Legal. Né? Bacana. Aí, o que tem na aula 47, pessoal? Eu tinha feito um naviozinho, um chip. Ah, tem um chip. Só que ele estava dentro de um G. E eu não quero isso, tá? Eu vou simplificar isso. Então, eu vou aproveitar da aula 47. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou botar um chip. Só que eu vou tirar esse G aqui, tá? Eu vou tirar esse G. E eu vou colocar aqui, pessoal. Agora, olha só o truque, hein? Eu vou desenhar primeiro a imagem, o chip. E em cima dessa imagem, eu vou desenhar os squares. E sendo que ele primeiro desenha o rect, depois ele desenha em cima o text. Então, são camadas que eu vou sobrepondo pra poder enxergar direito esse negócio, tá? E aqui, o que que eu faço? Aí, eu tenho que vir aqui e especificar chip igual a string ship. Conteúdo da string ship, que é uma string que puxa a imagem, tá? Então, vamos rodar, ó. Quer ver? Ah, temos a nossa navio bonitinho, que legal. Só que eu não gostei da cor, né? Aí, você fala, poxa, mas será que não daria pra trocar a cor? Eu gostaria de uma cor diferente, uma cor bacana, uma cor variável. Ah, uma cor variável. Você que gosta de cor variável, ok. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Esse fio aqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar, em vez de ser simplesmente uma cor fixa, eu posso transformar em uma cor variável. Eu venho aqui, por exemplo, e falo o seguinte. Olha, peraí, qual é a cor que você quer? Tá bom, eu vou botar isso em uma variável e vou chamar isso de sqcolor. O nome da variável vai ser sqcolor. E agora, então, ao invés de ser white ou lime, todas vão ser a mesma cor, tá? Todas terão a mesma cor. E agora, o que que vai acontecer conosco, people? Por exemplo, eu tenho que, antes de jogar o squares aqui, eu tenho que falar o seguinte. Ó, squares, squares, amigo squares. Apresado amigo squares. Você vai ter que, primeiro, passar por um format, no qual eu defino o sqcolor. E esse sqcolor, eu vou fornecer essa informação depois. Depois, pô, em algum lugar aí, né? Então, vou botar sqcolor, sqcolor. Eu defino aqui, ó, logo, sqcolor. Eu só vou fazer o seguinte, people. Eu esqueci de botar aqui, ó. A biblioteca que permite a execução. Lembrando que todos os códigos, eu tinha esquecido ali. Vou botar aqui, kak, né? Se você não conhece a cor kak, eu também não conhecia. Eu conheci no momento que eu fui preparar esse roteiro maravilhoso. Kak, ó. Botou um amarelinho lá, fica legal. Até combinou, né? Com esse azul aqui, enfim. Ficou legal. Então, people, aqui, ó, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele pegou essa cor, substituiu onde está sqcolor aqui, no squares, né? Substituiu pela cor kak. E aí, com esse squares já com a devida cor, aí sim ele chama para substituir dentro dessa page que tem o chip, tem o squares, substituiu esse código e ficou legal, ficou bonito, né? Só, detalhe aí, pessoal, puxão de orelha em mim mesmo, né? Deixa eu ver como é que tá. Aqui faltou, ó. Aqui eu não sei como é que é. Deixa eu ver se tá no... Ah, não, tá no início ali. É um puxão de orelha que não precisava, enfim. Eu já tinha definido logo no início do arquivo, né? Deixa eu ver se tá aqui no início. Aqui tá também. Então, eu não precisava aqui. Ok. Ficou uma bobagem em mim agora. Mas aqui ficou legal, ficou bacana, né? Conseguimos fazer o quê? Primeiro, colocamos dentro do mesmo SVG, ó. Tá vendo? Dentro do mesmo G, na verdade. Um navio. Aí eu faço o desenho, o chip, ponho os squares. Os squares tem o quadradinho e tem o texto, né? E aí ficou a questão agora. Ok. Legal. Mas se tá tudo agrupado dentro de um G, será que eu posso fazer o navio rotacionar? Rodar esse navio, né? Que operações que eu posso fazer agora, né? Então, se você lembrar, se você lembrar, lá na aula, 45, eu mostrava como é que você podia rotacionar texto. E é isso que eu vou abordar. Como é que você pode usar aquelas transformações que a gente via pra texto, agora pro marcador G. E é isso que eu vou mostrar na próxima aula, então, pessoal. Se você gostou, curta, divulgue, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, a gente vai avançar nesse código que a gente acabou de fazer agora, então, tá? Bom, pessoal, muito obrigado aí por toda a atenção e vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau.